Nas águas da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, ocorreu um intrigante avistamento de ovnis em 1952. Testemunhas relataram ter visto discos voadores sobrevoando a região, mergulhando nas águas e emergindo novamente. Este episódio desencadeou uma série de investigações e teorias sobre a presença alienígena no Brasil. Os relatos descrevem objetos prateados realizando manobras impossíveis, deixando rastros de luzes sobre o oceano. Os pescadores locais e moradores foram unânimes em suas descrições, e a notícia se espalhou rapidamente, atraindo a atenção das autoridades. Apesar de diversas explicações terem sido propostas, o mistério perdura até os dias de hoje. O caso Barra da Tijuca continua a ser um enigma ufológico, reforçando a ideia de que céus brasileiros são cenários de encontros intrigantes. este incidente serve como lembrete de que, mesmo nos lugares mais movimentados, o desconhecido pode se manifestar, desafiando nossa compreensão do que existe além das estrelas.